O tempo de espera em filas no atendimento de urgência e emergência novamente viraram pautas. Desta vez, foram duas resoluções do Conselho Federal de Medicina, CFM, que deram início ao debate. O motivo é que agora o tempo máximo de espera em filas nos pronto-atendimentos de urgência e emergência não poderão ultrapassar duas horas. Caso aconteça descumprimento dessa norma, o responsável poderá responder judicialmente. O diretor médico poderá ser processado e a instituição responderá para a promotoria pública do Estado. Os conselhos regionais são os responsáveis por fiscalizar o cumprimento das normas e caso perceba que não está sendo executada, deverá denunciar. De acordo com o Conselho, o motivo dessa normativa é exigir que haja investimento na saúde. Isso porque é inadmissível que a população espere quatro ou cinco horas para serem atendidos.